Fala aí galera, aqui quem fala é o Matheus do Panomarco G202 e dessa vez eu estou trazendo mais um vídeo aqui no canal de Minecraft Dessa vez eu vim anunciar que eu consegui instalar a beta, a versão beta e também a minha nova skin e anunciar a minha nova série A série vai se chamar Boruto É, eu vou estar gravando no Pocket Edition e essa é a minha nova skin Então eu volto com vocês assim que eu entrar e mostrar as novidades pra vocês Pronto gente, voltei e uma das coisas que foi adicionada foi Jukebox e o DVD da Jukebox Só que eu acho que nessa versão ainda não dá pra ouvir E ah, eu esqueci de pegar também um que nós sempre queríamos Vídeo colorido gente, que legal Isso daqui ficou muito leitoso Quando adicionou isso, ficou meio befa Aí tem o suporte de armaduras Gente, eu vou voltar daqui a pouco E eu volto com vocês Que eu tenho que ficar de olho se minha tia for chegar Quando ela chegar eu vou pausar o vídeo Ou eu paro a gravação Pronto gente, voltei E uma das ca... Ai meu Deus, ela chegou Eu volto daqui a pouco Voltei 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 Oxi Onde é que eu tô? Meu Deus gente, travou Ah não mano Gente Eu acho que alguém veio aqui Me deixe aí nos comentários Se alguém veio gravar e jogar aqui Voltei porque não tava difícil Uma das coisas que foi adicionada Foi É... O coisa de equipar armadura A de Q-Box Adicionado Fogo de artifício também Mano, tá meio travado gente Aí veio esse livro Pena e livro Gente, eu tenho que ir rápido Porque eu tenho que... Não Minha estádio Essa coisa E o que foi adicionado Que eu... Que eu acho Que todo mundo queria Foi vidro colorido E é... Mano E um... Eu vou fazer um teste aqui com vocês Vocês... Vocês... Vocês mesmo Fazer um teste... Um teste... Eu vou botar aqui o litro E vou tentar voar com fogo de artifício Mano, tem que ir Eu quero fazer esse teste com vocês Tá gente Eu vou... Gente, eu vou deixando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado E deixe like Se inscreva aí no canal E... Falou... Tchau 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 Tchau